Música Nesta aula vamos tratar da questão do Estado, das Constituições e dos Direitos Sociais do Brasil do período desenvolvimentista aos nossos dias. No dia 31 de janeiro de 1951, Getúlio Vargas volta ao poder eleito democraticamente, mas ainda persiste em ressentimentos quanto ao seu governo anterior, que apresentara fortes características de centralização de poder e autoritarismo. Mais tarde, pressões internas e externas fazem com que Getúlio Vargas cometa o suicídio em 1954. A partir da morte de Vargas até o golpe militar, 1954 a 1964, o país passou por várias mudanças. Foram criados partidos políticos com pouca participação popular. Em 1946, o país promulga a Constituição Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, logo após a ditadura Vargas, a qual legislava acerca das eleições dos Estados-membros, prefeitos municipais e vereadores. Música Assim, é importante afirmar que na estrutura típica do constitucionalismo burguês, buscava-se um pacto social apto a conciliar numa fórmula de compromisso os interesses dominantes do capital e da propriedade com as aspirações emergentes de um proletário que se organizava. A mesa da Assembleia Constituinte promulgou a Constituição dos Estados Unidos do Brasil e o ato das disposições constitucionais transitórias no dia 18 de setembro de 1946, consagrando as liberdades expressas na Constituição de 1934, que haviam sido retiradas em 1937. Foram dispositivos básicos regulados pela carta, tais como a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamento, sem censura, a não serem espetáculos e diversões públicas, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a liberdade de consciência de crença, de exercício de cultos religiosos, a liberdade de associação para fins lícitos, a inviolabilidade da casa como o asilo do indivíduo, a prisão só em flagrante delito por ordem escrita de autoridade competente e a garantia ampla de defesa do acusado, a extinção da pena de morte, a separação dos três poderes. Ainda, a carta de 1946 continha um avanço espetacular, pois enunciava direitos e garantias individuais, como a cultura e educação, bem como princípios que deveriam nortear a área econômica e social. O ensino primário era obrigatório, bem como a repressão do poder econômico que condicionou o uso da propriedade ao bem-estar social. E ainda, o direito de participar no lucro das empresas aos empregados, entre outros aspectos sociais. Outros aspectos importantes da Constituição de 1946 são reduziram-se as atribuições do poder executivo que, na Constituição precedente, o tornaram um verdadeiro ditador, com a interferência nos outros poderes. Assim, na Constituição de 1946, estabelece-se o equilíbrio entre os poderes. Segundo, constitucionaliza-se o mandato de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e a ação popular. Terceiro, a propriedade foi condicionada à sua função social, possibilitando a desapropriação por interesse social. Quarto, continuava a proibir o voto dos analfabetos. Com a deposição e o suicídio de Vargas até a posse de Juscelino Kubitschek, a política brasileira esteve em crise. De 1956 a 1960, Juscelino transformou a economia brasileira com um programa de metas, inclusive moderno para a época, na qual este período ficará lembrado pela famosa frase de Juscelino, 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina no dia 12 de setembro de 1902 e faleceu em Resende, no dia 22 de agosto de 1976. Foi um médico, militar e político, conhecido como JK. Foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Juscelino foi também o último mineiro a ser eleito presidente do Brasil pelo voto direto. Com estilo de governo inovador na política brasileira até então, Juscelino construiu em torno de si uma aura de simpatia e confiança entre os brasileiros. Foi o responsável pela construção da nova capital federal, Brasília, executando assim o antigo projeto já previsto em três constituições brasileiras, da mudança da capital para promover o desenvolvimento do interior e a integração do país. Durante todo o seu governo, o Brasil viveu um período de desenvolvimento econômico e estabilidade política. Neste período, o Brasil foi marcado pelo desenvolvimento e, após Juscelino Kubitschek, outros presidentes continuaram a buscar o desenvolvimento econômico e social, como Jani Quadros e João Goulart, tendo optado por programas de metas criando estatutos e direitos. Pode-se dizer que foi uma fase desenvolvimentista do Brasil. No entanto, convém ressaltar que os governos posteriores, como os governos de Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, bem como Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, eles adotaram políticas semelhantes, voltadas ao desenvolvimento econômico, de mercado e social. Depois de constantes instabilidades econômicas, políticas e sociais, no dia 31 de março de 1964, os militares assumem a direção política do país. Vivemos, nesta época, o período mais sangrento da história política e social do Brasil. O período denominado de ditadura militar. Tortura, perseguição, supressão dos direitos civis, políticos, foram a tônica do regime. O regime teve início com o governo de Castelo Branco. A participação política, aos poucos, foi sendo reduzida e o governo passa a legislar a partir de atos institucionais. Iniciaram com o número 1 e foram até o número 16, sendo que os mais terríveis foram do número 1 ao 5, os quais suprimiram alguns dos principais direitos políticos da população. A Constituição de 1964 teve, em seu texto, cerca de 20 emendas constitucionais, sem mencionar os atos inconstitucionais baixados pelos presidentes, com os quais modificou a forma de eleição, passando a serem indiretas, tanto para presidente como para governadores, poder permanente ao presidente da República e restrição aos direitos políticos. Ainda com o fim do mandato de Castelo Branco, os atos inconstitucionais aumentavam, pois continuaram com o presidente eleito, indiretamente, Costa e Silva, em 1967. Além das restrições já declaradas, ainda havia a censura à imprensa, possibilidade de confisco de bens, tortura aos adversários políticos, perseguição aos estudantes, que foram duramente reprimidos, além das guerrilhas urbanas de cunho oposicionista. No dia 13 de dezembro de 1968, o então presidente Costa e Silva instituiu o Ato Institucional Nº 5, considerado o mais radical de todos. O AI-5 decretava o fechamento do Congresso Nacional por prazo indeterminado, decretava o recesso do mandato de senadores, deputados e vereadores, estes ainda continuaram a receber parte fixa de seus subsídios, autorizava a critério do interesse nacional à intervenção nos estados e municípios, tornava legal legislar por decreto-lei, autorizava, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública, inclusive o de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Suspendia a possibilidade de qualquer reunião de cunho político. Recrudecia a censura, determinando a censura prévia que se estendia à música, ao teatro, ao cinema, de assuntos de caráter político. E, por fim, suspendia o habeas corpus para os chamados crimes políticos. Com a ascensão do general Emílio Garastazu Médici, em 1969, pelo voto indireto de eleição, ocorre a promulgação da Carta de 1969. Considerado o governo mais duro do regime, o governo Médici consegue um bom desempenho na economia, utilizando uma política calcada na concentração de renda. A Constituição de 1969 é basicamente nominal, pois sua efetivação nunca passou do papel, haja vista que os direitos sociais também não passavam de meras formalidades. Esse texto constitucional passou por duas emendas, uma que permitia eleições indiretas, e a outra uma ocupação de cargos no governo, sem perda dos mandatos. Desta forma, em 1974, o general Ernesto Geisel assume a presidência e caça os mandatos dos parlamentares, pois foi no seu mandato que teve o início do processo gradativo de refluxos do poder. Após, Geisel coibiu a tortura e revogou os atos inconstitucionais e os atos complementares, no que contrariava a Constituição. Ainda em 1979, assume João Batista de Oliveira Figueiredo, que tinha como objetivo refazer a legalidade democrática. Sua gestão ficou inicialmente marcada pela grave crise econômica que assolou o Brasil e o mundo, com as altas taxas de juros internacionais, pelo segundo choque do petróleo em 1979, altos índices recessivos e inflacionários e com a dívida externa crescente no Brasil, além de um aumento na instabilidade social. No entanto, em seu último ano de governo, o país havia conseguido sair da recessão e o produto interno bruto atingido um crescimento superior a 7%. As contas externas também encontraram um relativo equilíbrio ao final de seu governo, como a explosão das exportações e o aumento da independência nacional de mercado externo, especialmente na área do petróleo. Implementou também o programa de incentivo à agricultura, que tinha como slogan Plante que o João Garante. Esse programa foi criado por Antônio Delfim Neto, então ministro do Planejamento, e seu vice, José Flávio Pécora. Muitos pequenos agricultores quebraram por causa dos incentivos que visavam modernizar a agricultura brasileira. E, por fim, é eleita a chapa de Tancredo Neves, que não chega a assumir a presidência devido à sua enfermidade, assumindo, então, o vice-presidente José Sarney. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República Tancredo, de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte. Nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, esses ideais se transformaram na nova república. A emocionante corrente de fé e solidariedade das últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. com a mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Todavia, em 1985, se define, através da nova república, o perfil do país, onde há uma transição à democracia. Nesta época, surgiram as diretas já, o marco histórico brasileiro na luta pela eleição direta para presidente da república. E assim, com o advento da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, o Brasil inicia uma nova fase em relação à importância de se garantir os direitos sociais. hoje entende-se que a efetividade da Constituição Federal depende da sua eficácia, da aplicação e realização de suas normas, fazendo prevalecer o sentido e valor do que se é tutelado. É a ligação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. E ainda, ao instituir o Estado, a Constituição organiza o poder político, define os direitos fundamentais do povo e estabelece os princípios ainda traçando fins públicos, de forma que se possa ser obtidos. Não se pode falar em desenvolvimento econômico e social ou estruturação do Estado sem que a Constituição esteja presente, pois o que faz a cidadania e democracia e também a soberania da população brasileira, sem dúvida, é a lei mais importante do país, pois, sem a existência dela, não poder-se-ia pensar em liberdade, igualdade, direitos e garantias e deveres, e muito menos em justiça e política, já que a Carta Magna consagra a todos justamente por ser uma lei fundamental. Pode-se dizer que o conjunto de valores mais importantes da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, encontra-se em seu preâmbulo. instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Nesse sentido, é necessário afirmar que a obtenção desses pressupostos somente é possível com a aplicação de políticas públicas eficazes e voltadas ao dever ser, que é o Estado que deve proporcionar aos seus cidadãos. Desta forma, Faoro descreve entre a autonomia e os detentores do poder que, com a Constituição, o poder não apenas se organiza, senão que, submetido ao controle de baixo, se legitima, estabelecendo as regras fundamentais que permitem a emergência de novas forças sociais, sem privilegiá-las e sem oprimir as minorias que outrora foram maiorias, assegurando-lhes os meios de entrar e sair do poder sem abalos sociais e sem convulsões políticas. A Constituição, finalmente, é a suprema força política do país, nas suas normas e valores, coordenadora e árbitro de todos os conflitos, sempre que fiel ao poder constituinte, legitimamente expresso. Assim, compreende-se que o Estado não possui poder próprio, mas passa a ter quando emerge das classes, do povo, ou seja, dos cidadãos ao Estado. E essa ação depende das práticas de políticas públicas, pois a construção da esfera pública se estende a todos os cidadãos à condição da igualdade básica. É a função princípua da cidadania, o que nos torna parte do Estado. em geral, quando se faz referência à Constituição de 1988, se fala na Constituição cidadã. Bom, por que dessa referência? Primeiro, que o país foi mergulhado, e esse que é o elemento essencial, num período de uma ditadura, uma ditadura que impedia qualquer forma de manifestação. Bom, havia um governo eleito pelo Colégio Eleitoral, no caso, o governo Sarney, Tancredo, que morreu e assume Sarney, e, digamos, há uma confluência, quer dizer, todo aquele anseio de liberdade que foi represado ao longo desse período, converge no sentido da Constituição de 1988. Ela tem, então, a função de restabelecer o marco jurídico político do Brasil. Quer dizer, a Constituição, a última Constituição que vingou no Brasil foi a Constituição de 1946. Claro que os militares, um golpe já, um atentado contra a Constituição, porque a Constituição que estabelece, por exemplo, entre outras coisas, como se dá transitoriedade do poder, lá era por eleição, se eles deram um golpe, já anularam a Constituição de 1946. Mas, então, a gente poderia ter o melhor dos balanços desses 20 anos de Constituição. E, a rigor, nós nos deparamos com uma realidade que não se modificou substancialmente. Então, nessa medida, quer dizer, tem uma lei que avança e tem um Estado que não faz jus ao avanço da lei, que não disciplina, que não regula, que não fiscaliza, que não distribui seus recursos no sentido de aproximar aquelas conquistas do povo, de viabilizar aquelas conquistas, de torná-las efetivas. Então, infelizmente, é uma Constituição que é cidadã, mas que abdicou da cidadania. Por quê? Porque não dá todos aqueles direitos que foram consagrados no seu texto, no seu corpo. No entanto, depois de 20 anos da Constituição cidadã, nem tudo foi resolvido. A função agenciadora como modelo de Estado e apoio à cidadania para a formação de competências sociais foi o que faltou no processo das reformas das sociedades emergentes ao longo desses últimos 20 anos, pois houve uma certa precarização dos direitos em relação às mudanças do Estado. A Constituição Federal de 1988 inovou ao elencar em seu texto os direitos de cidadania, além dos individuais, pois os direitos sociais passaram a ser coletivos, difusos e transindividuais, bem como inalenáveis e indisponíveis, mas mesmo assim a cidadania continua sendo adiada. Assim, o que se tem hoje não é novidade, mas uma prática de uma política voltada ao patrimonialismo, seguida das práticas de clientelismo, lobismo e insolidarismo, ou seja, formas de políticas que distorcem o verdadeiro sentido de Estado democrático de direito e tornam a política interna frágil e ineficaz, voltada às intervenções de mercado e possibilitando, desta forma, o melhor acesso aos direitos sociais e conturbando a sociedade e a qualidade de vida dos cidadãos. O Brasil, desde a era de Vargas e após a ditadura militar, possui semelhanças com o modelo europeu em relação à formalidade, bem como às práticas democráticas, pelo que se declara conscientemente que o futuro do país depende do próprio Brasil. Desta forma, novos paradigmas devem ser buscados ou até mesmo renovados, reestruturados, como a democracia e os direitos de cidadania. Também devem ser aplicados com ênfase na população, à inclusão social, de modo que a cooperação e a integração sejam voltadas ao desenvolvimento estatal de forma harmônica, sem exploração, com políticas abrangentes, de interesse público e não privativas, apenas de agentes econômicos e agentes políticos. para aprofundar essa temática, indicamos as seguintes obras com seus referidos autores. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que encontra-se disponível em www.planalto.gov.br. É importante o acadêmico procurar sempre as informações necessárias na Constituição Federal sobre o tema dos direitos sociais. Outra obra de importante referência é do autor José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, esta obra é de 2003. Todas as obras de José Murilo de Carvalho são referências importantes e em especial a citada acima. Outra obra importante é do autor Carlos Fico com a obra Como Eles Agiam Os Subterrâneos da Ditadura Militar, Espionagem e Polícia Política da Record. Esta obra é uma importante referência para tratar do referido tema. Durante esta aula vimos que o Brasil precisa ainda de uma reforma organizacional que deverá vir da sociedade, haja vista que para tal atitude a própria civilização deverá saber e reconhecer os seus direitos. Partido do Social terá um embasamento forte aos direitos políticos, ou seja, aqueles de participação imediata ao povo não se restringindo apenas ao voto, ao plebiscito ou ao referendo, mas ao engajamento na democratização do poder, pois a organização em sociedade não precisa e nem deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser feita contra o Estado clientelista, corporativo e colonizado. Contudo, se pode afirmar que o fortalecimento de políticas referentes ao desenvolvimento social básico poderá trazer ao Estado maior democratização, bem como um alcance maior de cidadania se a sociedade mudar alguns vícios negativos, como a de adiar, deixar para amanhã a resolução das causas conflitantes dos problemas sociais, como a desigualdade, que, segundo o autor José Murilo de Carvalho, é o câncer que impede a sociedade de se democratizar e as raízes sabemos e bem de onde partem, sendo necessárias uma reestruturação estatal voltada a práticas democráticas e cidadãs. No entanto, para isso, a cidadania e os direitos de cidadania devem ser praticados, defendidos e reconhecidos, embora tenhamos uma Constituição em vigor há 20 anos. Há muitos direitos que precisam ser desvelados para que se possa alcançar um Estado de bem-estar social desenvolvido em uma sociedade cidadã. Muito obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto